Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui ó, gravando no nosso querido canal Thiago Namastê atualmente com 4.724 assinantes. Chegando próximo aos 5.000, então eu resolvi fazer essa apresentação do nosso canal aqui pra você aproveitar esse novo formato de vídeos. Bom, aqui nesse lugar vai ter o vídeo pra explicar o canal, que é esse que eu tô gravando agora. Vamos começar a ver a primeira aba da coluna Programas Terapêuticos com Thiago Namastê. Temos várias colunas novas. Dentro dessa primeira coluna temos mais ou menos 15 playlists. O Air Baby, que é o acompanhamento terapêutico que eu sempre mando pro pessoal que procura fazer atendimento comigo. Pessoal que faz acompanhamento pra passar em curso, pessoal que tem muita necessidade de, como é o nome disso, performance no trabalho, pessoal que quer emagrecer. A galera do VAT, ansioso, com insônia. Pessoal mulherada, que também é um público que procura bastante o Ayurveda. Pessoal mais do esporte, musculatura Ayurveda Power. Tem essa playlist aqui muito interessante pro pessoal da psicoterapia com questão de vícios, dependências, compulsões, etc. E da psicoterapia para você mesmo, que você tem uma parte da psicologia védica nesses dois aqui. Aí a gente vai pro Ayur Child, que é uma continuação do Ayur Baby, a segunda fase do acompanhamento terapêutico. E que também tem esses vídeos aqui que eu gravei meio que mais ou menos em 2014, quando eu tava reformulando meu site. Aqui tem umas outras playlists e isso forma a primeira parte dessa coluna do nosso canal. Voltando aqui pro nosso canal, temos Ayurveda Yoga de Otis básico. Então vamos abrir uma nova aba. Aí aqui temos o Querido Descubra-se, série clássica de Tiago Namastê. O Ayurveda Sete Cores, a parte de alimentação. Ayurveda Mulheres 1. E o de outros com Tiago Namastê, que são os que aparecem aqui no canal quando você já tá sem apertar aqui pro lado. Se apertar aqui pro lado, ele aparece outros também, que é o que a gente tá vendo. A ideia é ter mais ou menos umas 15 playlists em cada uma delas. Aí a gente chega na parte de Vata Saúde, Pita Saúde e Kafa Saúde. Elas estão espalhadas, o Vata, Pita e Kafa, ao longo das playlists. Como esse é o Ayurveda Yoga de Otis básico. Vai ter também o primeiro retiro que a gente fez lá em 2013. Tem essa parte de pediatria, gestação. Tem essa parte aqui de mantra terapia e Bajans Anamastê, bem legal. Essa série eu gravei há pouco tempo, Ayurveda e Medicina Bioquímica. Série Ayurveda Primordios, com aquele som horroroso, ainda com a Canon, antes do iPad até. Esse daqui, os tipos constitutivos do Ayurveda é uma série muito boa, mas o áudio também tá meio esquisito. Porque eu apanhei do iPad na edição. E uma série clássica de Namastê, Ayurveda para Todos. Também que foi a primeira série que eu gravei assim como educador, mais parando, dando aula para o pessoal. Então esse é o Ayurveda Yoga de Otis básico. Nossa segunda coluna dentro do portal do nosso super canal, Thiago Namastê. Aí vamos agora para esse terceiro setor, que é a alimentação, dietas e culinária. Aqui tem esse curso de alimentação e desintoxicação no Ayurveda que eu fiz para justamente dar uma sintetizada na quantidade absurda de informação que tinha de alimentação bagunçada. Aí tem o Vata Pitikafa, alimentação para cada um deles, conhecimentos gerais em termos de Ayurveda. Tem essa reformulação da playlist de nutrição que eu tô fazendo e aí entra mais na parte de receitas. Tem o Gastronomia Ayurveda Namastê 1, 2, 3, 4. Tem essa daqui do Preparando em Casa, que tem o Fazendo Pão também. Tem o Gui Passo a Passo, para você não queimar o Gui à toa. E tem essa Retiro, Alimentação Titim por Tintim, o Retiro Namastê Experience 2, que eu tô lá de John Lennon, tá um vento ótimo na gravação. Mas alguma coisa salva, sério, vamos adiante, por favor. Aí a gente tem o Ayurveda Yoga de Otis Intermediário. Tem a série que é o Ayurveda Bem Viver, que eu fiz com base naquele livro amarelo do Vasant Lad. Tem o Yoga e Ayurveda, nosso quarto Retiro Namastê. Essa série é muito boa também. Sabedoria Celestina, que é uma série que eu tava gravando de Otis, antes de gravar o Otis Namastê, que vai estar mais pra frente. Ayurveda Mais Saúde 1, Agni, uma série espetacular. Aí vem o Vata, Pita e Kafa, de uma maneira mais descritiva. E o Ayurveda Mais Saúde 2, que é sobre Vata, Pita e Kafa em detalhes. Essa série é um espetáculo. Bom, Nutrição, Ayurveda tá repetido aqui, eu tenho que tirar de lá, mas tudo bem. Estamos nas fases sinais de ajuste. Ayurveda Mulheres 2, sobre o sistema hormonal. Massoterapia de Vata, um curso básico que eu dei lá em BH, foi muito bom. Essa série também tá muito boa. Tem outras coisas aqui dentro também. Essa Agni, Pranatedes e Otis, pro pessoal que tá estudando, é uma série interessante. Aí a gente fechou esse módulo, vamos para um dos lugares, assim, queridinhos nesse canal, que é Psicologia e Psicoterapia Védica. Série básica, Psicologia Védica 1, Fundamentos Básicos. Aí a compulsão, vícios e dependência na psicologia do Ayurveda e do Yoga. Tá meio que repetido daquele outro lá, mas ao longo do tempo, esses que estão repetidos vão acabar saindo. Psicologia Védica Mix com Tiago Namastê incorporou o que era o Entrevista com Tiago Namastê. Psicoterapia para você mesmo. Essa parte é mais, assim, de divulgação. E depois vem Psicologia Védica 2, Conhecimento, Psicologia Védica 3, Psicologia Védica 4, Pranatedes e Otis e assim vai. Aqui também tem os mantras selecionados pela internet. Tem a Psicologia Védica com o Dr. Rouguei, meu professor. E esse Lidando com as Emoções, que é uma série que a gente está publicando agora. Espetáculo, essa série está muito boa. Como sempre. Vamos adiante. Próximo setor, Ayurveda e Yoga de Otis avançado. Tá, aqui está incorporando as séries mais novas. De Otis e Namastê, algumas coisas já gravadas aqui em Ubatuba. Yoga Pranayama 1, sobre respiração. Aqui também tem Yoga Pranayama 2, o Bramari, o Nath Shodhana. Aqui tem a parte de tutoria, para o pessoal que gosta de estudar de uma maneira mais personalizada comigo. Vata, Pita e Kafa, de novo, na parte de saúde. Então, nos três tem Vata, Pita e Kafa, uma playlist sobre cada uma delas. Aqui tem o Ayurveda mais saúde 3, que é sobre ervas. Tem a parte de compostos, óleos e tônicos. Eu juntei umas duas, três playlists que estavam meio bagunçadas. Tem esse playlist de medicina Ayurveda e uma outra sobre alimentação, tópicos mais específicos. Conforme novas playlists forem sendo criadas, essas colunas vão sendo atualizadas. Mas essa daqui foi refeita agora, que é Cultura Védica, uma que eu tenho publicado bastante agora, do Spanda. Uma apresentação da gente no Rampa, muito bom. A Canção da Liberdade, uma série mais na parte de espiritualidade, filosofia. Causa e o Cosmos Sociológico. Essa é muito divertida. Tem essas de vivências, que são coisas mais práticas. A parte de relacionamento, sexualidade, psicoterapia para a família, relacionamentos. Essa daqui de espiritualidade, meditação, que também, digamos assim, foi a pioneira desse setor. Um outro retiro que a gente fez, mas na parte de mantras. E aqui também tem algumas meditações guiadas, tem alguns satsangues, lá com o pessoal da Arte de Viver. Tem essa série de Sua Saúde com Ayurveda. Vamos adiante para a próxima, que é uma região nova, que é o Namastê Mix. Namastê Sortidos. Aí tem Namastê, Bai Chago Namastê, Ayurveda para Viagem. Uma outra série que tem de outros, assim, sortidos. Mantras para Curtir, com a minha primeira banda de mantra, que é muitas saudades, em um certo sentido. Mas teve o seu momento também, conheço a Ayurveda. Essa que eu estou publicando agora, do Diotchi em Trânsito. Aqui tem um documentário que eu participei do Jornada Vegana, que é uma coisa que o pessoal pergunta. Essa daqui foi a entrevistadora, a Débora, que depois gravou essa entrevista comigo, sobre como é que foi o Espaço Ayurveda. Namastê fala aos economistas, Pitão, Aikido, uma arte marcial que eu pratiquei durante bastante tempo e que tudo indica. Em breve, talvez voltemos a ter vídeos e vídeos sobre a Índia também, nesse setor. Por fim, a gente tem o English Series, que é o meu setor, digamos assim, Namastê International. Esse chamo é uma série que eu estou gravando em inglês agora, quer dizer, estou disponibilizando uma vez por semana. E é mais ou menos o Ayur Baby, o Ayur Child. O Ayurveda by Namastê é de Ayurveda Yoga e de outros, que foi publicado em 2016. Nakshatra Superstars, que é uma que eu estou publicando agora em 2017 também. E algumas outras coisas que tem em inglês, o Spanda está aqui só porque está o título de The Great Vibration, mas está em português também. Ok. Bom, então pessoal, isso daqui é uma forma de vocês conseguirem navegar pelas playlists de uma maneira mais clara e menos confusa. Se vocês quiserem, vocês podem apertar aqui nessa parte de playlists também, mas aí vocês vão ver que tem mais de 100 playlists no total. E aí tem que carregar tudo, fica uma grande confusão. Bom, aí o Namastê Responde tem que entrar em um daqueles lugares lá, mas vou fazer isso agora. É isso pessoal, isso é uma demonstração de como andar aqui no meu canal. Os vídeos que foram feitos uploads recentemente também estão por aqui, caso você esteja querendo acompanhar. Esse vídeo é para o pessoal que ainda não se inscreveu. Se você quiser se inscrever, você aperta aqui, que você vai poder receber os uploads diários da gente nessa série do Ascendentes. Também tem alguns ajustes que é para fazer ainda nesse setor geral aqui, mas isso já dá para dar uma noção geral do que a gente está fazendo. Namastê galera, namastê.